Gente, olha que maldade. Essa semana lá no Guaradois, um cachorro ficou preso a uma grade na rua. Depois de muito tempo, um dos moradores soltou o animal. Mas a suspeita é que ele tenha sido abandonado pelo dono. E o pior é que tem muita gente por aí que tem coragem de fazer uma maldade dessas ou até coisas piores com esses bichinhos, viu? Dá uma olhada. As imagens mostram o momento em que o cachorro é amarrado em uma grade. Eram quase 11 horas da noite. O animal ficou ali preso ao relento por quase uma hora. A pessoa que o abandonou simplesmente seguiu como se nada tivesse acontecido. É muito lamentável a gente ver ainda hoje em dia a maldade que as pessoas têm no coração em abandonar o cachorro. E graças a Deus ele foi resgatado por uma pessoa que estava passando pela rua. Pelas imagens a gente consegue ver que o cachorro ficou muito feliz com esse resgate. E a gente cobra das autoridades essa resposta. O cachorro só não passou a noite toda amarrado na grade porque a cena foi flagrada por câmeras de segurança e compartilhada no grupo de moradores da região. Depois disso, já por volta da meia-noite, uma pessoa aparece na rua e corre em direção ao animal. Pela reação dos dois, parece um reencontro de conhecidos. O caso aconteceu na Q32 do Guará 2. Até agora, os moradores não sabem quem prendeu o animal e quem o libertou. A gente queria saber notícias para saber se ele está bem e cobrar aí uma resposta das autoridades quanto a esse abandono. O registro de casos como esse tem aumentado no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, foram registradas 381 ocorrências de maus-tratos a animais. Em 2020, foram 301. Ou seja, o aumento foi de 24% de um ano para o outro. Realidade que a Daniele conhece de perto. Ela é voluntária de um abrigo de animais no Novo Gama. O local sofre de superlotação, principalmente por conta dos abandonos. Mais de cinco anos, quase seis anos de existência da ONG Toca Segura, eu posso afirmar para vocês que nós nunca passamos por uma crise parecida com o que passamos hoje. E eu acredito que essa crise tenha três pilares principais. O primeiro é o aumento absurdo no número de abandonos, aumento de casos de maus-tratos, aumento de animais, de modo geral, em situação de rua, em situação de abandono, em condições terríveis de saúde, jogados. Segundo, a redução muito grande para nós, drástica mesmo, no número de adoções que estão acontecendo na ONG. E o terceiro é a diminuição também muito grande, muito radical no número de doações que a gente recebe. A orientação dos órgãos de segurança é que casos suspeitos de maus-tratos aos animais sejam denunciados à polícia civil, que é responsável por apurar esse tipo de crime. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos meios digitais da polícia ou também diretamente numa das delegacias espalhadas pela capital. A polícia civil informou que privar os animais de alimentação, mantê-los presos ou agredi-los estão entre as principais denúncias de maus-tratos. Esta especialista em direito dos animais lembra que qualquer tipo de maltrato contra eles é crime. Quando esse crime for cometido contra cães e gatos, a pena de reclusão será de 2 a 5 anos, além da perda da guarda do animal e a aplicação de multa. A nossa sociedade tem estado cada vez mais atenta a esse tipo de prática e as denúncias aumentaram de maneira significativa junto à polícia civil do Distrito Federal. O cidadão que opta por ter um animal precisa entender que a guarda responsável deverá ser exercida. Com isso, ele será responsável por aquela vida por muitas vezes até 10, 15 anos. Olha, gente, lembrando, dá para fazer denúncia até pela internet, na Delegacia Eletrônica. O endereço é esse que aparece aí na sua tela, aqui abaixo. Delegacia, está aqui, ó. Delegaciaeletrônica.pcdf.gov.br O batalhão ambiental da polícia militar também pode ser acionado pelo telefone 190. O que não dá é para isso continuar acontecendo, infelizmente, e dar cadeia, viu?